Oi, mano! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser aquele que vocês gostam muito sobre como andar aqui no Brás de um ponto até outro. Hoje a gente vai chegar lá no Shopping Bolívia, partindo aqui do Shopping Voucher Premium. Essa rua aqui é a Rua Cheers, bem aqui na frente o Voucher Premium, do outro lado o Voucher Popular e a gente vai seguir aqui direto na Rua Cheers. A gente vai sair ali na frente do Shopping Total, Hotel Total também. Ah, curiosidade, depois que a feira fecha, né, da madrugada, fica essa galera aqui vendendo na lona e o preço é bom, tá? Tem preço aí igual o da feirinha da madrugada. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, pecinha de 10. Não esquece, segue direto até chegar ao total. Eu tô gravando pra vocês numa quarta-feira, ó, até aqui, tá bem movimentado ainda por aqui. E só à noite a gente nem consegue passar, de manhã já é mais tranquilo. Por isso que eu decidi gravar mais tarde hoje pra vocês. Chegando aqui no total, ó, a gente vai pegar pra nossa direita. Você vai passar na frente do New Mall, vai passar na frente daquele letreiro famoso, I Love Bryce. Tem tendência no mercado, muita novidade, modelos atualizados e... Ó, o Shopping New Mall. Acho que não vai dar pra vocês verem, mas tem ali o letreiro I Love Bryce. E a gente segue direto aqui, tá? Aí por volta de 8 horas, 7 horas, já tem muita loja de rua aberta. E tem essas mini galerias também, que aí por volta desse horário já tem mais fornecedores trabalhando também. Ó, você vai chegar aqui na plaquinha Mesquita do Brás. E a gente vai pegar pra esquerda. Gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de já deixar like, tá bom? Porque isso ajuda muito o conteúdo a ser entregue pra outras pessoas também que precisam de ajuda. Ó, ali o total de fundo. A gente vai pegar na primeira esquina. Ó. E se você quiser, pode pegar um atalho também por dentro do New Mall, tá? Tá mostrando pela rua. Pra vocês até conhecerem um pouquinho mais as lojas que ficam abertas por esse horário. Tem shoppings também, que eu confesso pra vocês que eu ainda não entrei. Tipo aquele plotoshopping ali. Nunca entrei, mas eu acho bacana pra mostrar pra vocês, né? O que encontra pelas ruas. Ó, a gente vai passar agora aqui na frente da Mesquita. Vou tentar me afastar um pouco, atravessar. Pra mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui a Mesquita, que fica bem ao lado do Shopping New Mall. É que a gente segue direto, tá? Essa rua é a moça em hoje Andrade. A gente vai já passar aqui também na esquininha da madrugada. Porque esse horário, eu acredito que todos os fornecedores já estejam aí. Se chegar muito cedo, pega muita coisa fechada também. Ó, aqui na nossa direita a esquininha. E mais ali na frente a gente já vai ver o Shopping Bolívia, pertinho, tá? Essa rua paralela aqui é a rua São Caetano. Tem uma entrada pra nova feira da madrugada. Mas aqui também tem. Tem tanto pra moça em hoje Andrade. Tem duas, na verdade. E uma que vai ficar quase de frente pra rua Oriente. Ó, e aqui tem muita loja, gente, na moça em hoje Andrade. É muita loja mesmo. E banquinhas também. Aqui a Galeria Cristal. A gente continua na moça em hoje Andrade, tá? Tá? Nossa, tá batendo a fome agora. Ó, nossa, a galeria é bem grande. Nunca entrei aí. Ah, e eu quero também passar outra informação importante pra vocês. É que tem dois Shopping Bolívia. Eu vou mostrar qual que eu vou gravar hoje. Que é aquele que tem as promoções da... Terça do Saldão. Toda terça-feira tem promoção. Gente, desculpa se o áudio não ficar muito bom. Porque eu não tô gravando com a câmera. Tô gravando com o celular. Achei que a imagem ia ficar melhor pra vocês. E menos cansativo também pra mim. Muito cuidado com os carros aqui, hein? Ó, presta atenção aqui do nosso lado direito. Tem esse Shopping Bolívia vermelho com verde. Vou tentar parar aqui um pouquinho. E aí, é o número 889. Feira dos Fabricantes. Tem Top Shop Bolívia. Pera aí, deixa o caminhão passar. Ó, tá vendo bem ali naquele cantinho? Top Shop Bolívia. Aqui também tem bons fornecedores, tá? Mas eu vou gravar no outro pra vocês, ó. Que fica praticamente colado. Eu não sei se no futuro eles vão juntar e fazer um só. Eu acredito que sim, mas... E o que eu vou gravar é esse que tem a fachada aqui vermelha. Ó, as letras vermelhas. Shopping Bolívia. Aqui tem muitos fornecedores, gente. Na verdade, a maioria é fabricante, tá? Por isso os preços mais baixos. Ó, e pronto. Chegamos. É esse Shopping aqui. Tem caminhão na frente? Ah, mas acho que dá pra mostrar. Geralmente eles deixam esses balões. Que é a parte que dá. É tipo como se fosse um buraco quente. Um caldeirão da juta. Licença, amigo. Ó, é essa parte aqui que tem os balões, né? Você vai descer e vai ter acesso ao subsolo, ó. É a feirinha dos fabricantes do Shopping Bolívia. É isso. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.